Um arsenal de cultura e informação. É assim o centro de mídia no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde jornalistas brasileiros e estrangeiros trabalham na Copa das Confederações. O lugar está atraindo crianças e adultos que comandam um navio por meio de um simulador. Centro Aberto de Mídia. Jornalistas do Brasil e do mundo trabalham durante a Copa das Confederações. Toda essa estrutura fica no Forte de Copacabana, patrimônio histórico do país. A história do exército está entremeada com a história do Brasil. Isso é uma missão objetiva, de forma direta. Mas dentro dessa missão a gente também faz incentivo à cultura e tem alguns projetos que falam de dança, que falam de música, que falam de teatro. E com isso a gente consegue atingir vários públicos. O museu conta a história das origens e da formação do exército brasileiro desde o descobrimento do país. Eu vim para conhecer um pouquinho da história. Sempre que eu viajo eu tento passar não só por pontos turísticos mais clássicos, mas eu entender um pouquinho da história do local e do Brasil junto. Daqui é possível ver a Orla Carioca e há quem goste de se deliciar nos restaurantes do local. Estrutura adaptada também para receber pessoas com mobilidade reduzida. Nós temos um projeto voltado para acessibilidade, onde todas as pessoas que adentram o nosso sítio cultural, elas podem acessar todos os lugares, visitar todos os andares, podendo se mover completamente. É uma preocupação, mas além de tudo é uma abertura. E como está de portas abertas, todas as pessoas não podem ir a todos os espaços. Aqui no Forte de Copacabana, os turistas têm acesso a esse verdadeiro arsenal de cultura e informação. E durante a Copa das Confederações, o Exército e a Marinha instalaram estandes para mostrar alguns dos principais projetos de modernização das Forças Armadas no país. A Marinha apresenta um simulador de pilotagem de embarcação. E também os projetos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. A iniciativa prevê a aquisição de quatro submarinos convencionais e um com propulsão nuclear. Para aqueles que não conhecem, o nosso submarino nuclear, que vai ser entregue em 2025, todo esse conhecimento que está sendo aprendido nesse momento, todas essas demandas que nós estamos tentando atender, vão ser utilizadas nesse armamento que muito vai nos orgulhar em futuro próximo. Já o Exército mostra ao público uma estrutura que simula um voo em aeronave de guerra, tecnologia nacional para treinar as defesas do país. O Exército e a Marinha instalaram no país.